Por que eu tenho que seguir ele? A gente está voltando para a mansão do coronel Eu já sabia que você não vinha mesmo E aí, a gente tem que entrar lá na cara e na coragem? Então vambora Agora os caras já sabem do que eu sou capaz, né? Venci a casa Acho que agora eles vão me respeitar um pouquinho mais Ou não também, né? Deixa eu ver o negócio Tá, meu life está tudo ok Você de novo? Eu tenho uma letra de aprovação aqui Você sabe que isso é só bom para as mulheres, certo? Sim, é para a Aerith Quem? Ah, aquela garota que você estava com? Desculpa ouvir isso Ou seja, você está ficando aqui, amigo Eu não posso deixar você entrar Mas eu vou entrar de porquê de Eu não pedi por permissão Eu não tentava isso se eu fosse você Confira-me, você não quer que você Se você mesmo pensar em causar algum problema Ele vai ter certeza que alguém pagará por isso E essa pessoa pode acabar sendo a garota que você está tentando de romper Ou ela pode acabar sendo a pessoa que você nunca conseguiu Você está no Don's Mall Desistir o que, rapaz? Por isso que eu não sou você De novo eu vim aqui e não posso ficar Pera aí Pera aí Tá, realmente eu não vou poder entrar Não dá para usar força bruta por enquanto Ela tem que voltar com a Aerith Ela tem que voltar com a Aerith A Aerith, sei lá Tadinha da Tifa está lá e ninguém pode salvar Tadinha da Tifa está lá e ninguém pode salvar Ela está riscando a vida Ela está riscando a vida Ela está riscando a vida Mas... Não importa se você puder ter escolhido ou não Sim, mas ainda Você colocou muito trabalho nisso Você colocou muito trabalho nisso? Você colocou muito trabalho nisso? Ninguém sabe o que ela vai ter que fazer no teste Ninguém sabe o que ela vai ter que fazer no teste Ah, ele vai poder participar daquela festa do cara influente lá Vamos lá Talvez nessa festa ele conheça o Dom Cornel E aí a pancadaria começa Todo mundo elogiando Todo mundo elogiando Vamos lá Acho que é por aqui 46 metros Estamos chegando É tipo uma boate Bem, com a ajuda da Andréa Você pode ser divertido E, honestamente Eu acho que você vai parecer muito linda Com uma droga O que? Vai botar ele de vestido É bem raro para a Andréa ter um interesse pessoal Em alguém Pelo menos É o que a Madame M disse Triste em mim Isso vai funcionar O cara vai perceber na hora Não quer salvar a Tifa? Espera Não pode fazer, Cloud Esse é o nosso plano E você vai aprender a amar Então, aqui é como Eu acho que devemos aproximá-lo Com uma chance de ganhar Então eu digo Vamos lá 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 Você tem que ser assim, né? Ei Boa noite Bem-vindos Bem-vindos Para a Extravaganza Que é o Honeybee Estamos aqui para ver Andréa Rodea Você deve ser Mr. Cloud Ele está esperando por você Agora está, né? Mr. Cloud Eu não estou gostando disso Eu não estou gostando disso Eu não estou gostando disso As Honeybees E para o palco, sim E para o palco, sim Coreografia? Não acredito, não Só falta Aperte os botões de acordo com a música Guiando-se pela linha rítmica Observe as posições dos botões nas cores do painel Para saber qual apertar Fique de olho nas posições dos botões e prepare-se para apertá-los quando o painel e a linha estiverem perfeitamente sobrepostos Vamos ver Ali era quadrado? Círculo, né? X é roxo Vamos lá Triângulo é verde Rosa é quadrado Círculo é laranja Tá bom Ah, tem que ser antes Tem que ser mais perto E aí? Não está rolando música porque eu tirei, galera Deve ser bem pertinho Ótimo, bom e ruim E aí? Passei? Bom, acho que sim Ensaiar de novo? Não Não precisa Vai ter que fazer um show de espadas 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 Olha o cara É tipo um mágico É esse André? É a maior coreografia de dança mesmo Não tem música porque eu tirei, galera Pra poder não dar flag Vamos lá, todo mundo dançando Esse André deve aparecer já já Deve ser o astro principal aí da cidade Deve ser o astro principal aí da cidade Honey Bee É legalzinho E aí? Ele vai ter que fazer o que agora? Tomara que não tem que ficar dançando Ihhh, caramba Esse aí deve ser um dos figurões da cidade É, isso aí deve ser um dos figurões da cidade Tem que dançar. Olha o outro se divertindo. Não é a praia dele, mas tem que fazer para poder salvar a Tifa. Manda um break aí muito doido. Sei lá. Primeiro foi. Caraca, tá de fissão. Vai dar, vai dar, quer ver? Estão dançando por enquanto. Então foi ruim. Aí, deu. Caraca, tá... Tá meio rápido, mas tudo bem. Só na concentração aqui. Eu dançaria no nota 10. Ainda tem mais. Ah não, está de brincadeira. Olha lá. Dança muito. Concentração máxima aqui. E foi antes. Acho que errei em dois, hein. Nossa, muito difícil isso. Eu errei no outro também. Esses puzzles eu não sou muito bom não. Estão dançando o Vogue da Madonna. Até aqui no final foi melhor. Ah, ainda tem mais. Está de brincadeira. Provavelmente o mais difícil vai ser esse agora. Dei mole. Fiz. Dei mole também. Acho que não vai passar desse último não, hein. Caramba, consegui. Ah, velho. Apertei. Qual é? Aí. Tenta aí. Acho que deu, hein. Ah, tinha que apertar no último também. É, tentei. Pra valer mesmo. Um cara que não costuma dançar a fazer isso tudo. Só falta o cara falar que ia ter que fazer de novo. Aí está de brincadeira. É só você, viu. Pelo menos ele aceitou fazer a transformação, né. Bora lá. Ah, eu achando essa maquiagem aí que... Eu tenho que entrar naquela casa lá. Ah, eu achando essa maquiagem aí que... Eu quero ver como é que vai ficar essa bagaceira aí. Eu acho que não, hein. É, até que ficou tão ridículo, né. Ele tá com a cara meio braba. Ih, a menina apaixonou. Acho que é melhor a gente ir logo e terminar logo essa missão. Não tá dando muito certo isso aqui, não. Eu tenho que fazer mais dança. Eu achei que já tinha acabado. É engraçado. É, né. Isso tudo pra salvar a Tifa. O plano diário. É engraçado. Ele tá com raiva. Tem que insistir. ya que é apenas um... Ele tá com fora. Se está aqui, vai. Ele tá com certa e assim como acaba, vai passar. Ele tá queima de forma. Mas é meомenra,